Agora olha só, o preço do tradicional PF, o prato feito, está mais salgado. E o tomate, com reajuste de quase 130% nos últimos 12 meses, é um dos responsáveis pelo aumento. O repórter Elia Júnior tem mais detalhes. O prato feito sempre foi uma opção mais em conta para quem come fora de casa. Mas ultimamente, os itens que compõem o PF dispararam. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, a alta foi de 23% em um ano. Este dono de restaurante sentiu isso no bolso. Pesou mesmo, realmente a gente fica sem saber o que fazer. Mas como o PF trem é a tradição, você não pode mudar muito, né? Então, infelizmente, a gente sentiu muito e não pôde repassar isso. Para não subir tanto o preço para a sua clientela, o Lima mudou a forma de comprar os produtos. Bom, a gente adotou uma maneira diferente de compras. A gente comprava muito no boleto e, apesar de ser poucos dias, mas acaba que gera um pouco de custo nisso. A gente começou a comprar mais atacado e mais à vista. Para você ganhar um desconto maior e não repassar tanto no valor da refeição para os clientes. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, que leva em conta a variação de 10 itens do PF, o tomate foi o que mais subiu, 127% em 12 meses. Sofre o empresário, sofre a dona de casa. A Leila diz que toda vez que vai às compras, se assusta com os preços. As coisas não estão mais, é como era antigamente, porque você planejava um gasto mensal e conseguia sobreviver com aquele gasto. Agora não está mais assim. Em Goiânia, o índice de preços ao consumidor amplo atingiu 0,81% em abril, a maior alta para o mês desde 2014. A batata inglesa foi a campeã na caristia, uma alta de 16%. Não tem nem como hoje você fazer uma batatinha frita. Está um absurdo, está uma caristia danada, viu? E não é só batata não, e outras coisas também. É verdade, seu Aloysio, a cenoura subiu 178% nos últimos 12 meses. Esse dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Absurdo, né? Porque é o único trem que pobre ainda pode comer essas coisas assim, né? E de repente está parecendo a carne, né? E aquele PF bonito do início da matéria? O que foi feito dele? Eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Foi esperto.